Bom, Arantes, Universidade Federal de São Paulo. Nessa nossa videoaula aqui, a gente vai ver como é que a gente conseguiria informações da plataforma Lattes, informações sobre trabalhos de docentes, de pesquisadores. Bom, para quem nunca acessou aqui a plataforma Lattes, basta você colocar aqui o nome do pesquisador, realizar a busca, realizando a busca aqui vai aparecer o nome, aí você abre o currículo, abrindo o currículo, nesse caso sou eu, eu peguei o meu currículo aqui, você pode baixar as informações desse currículo, aí você coloca essas informações, essas informações vem num arquivo zipado, então você pode mudar o nome desse arquivo, por exemplo, vou chamar aqui esse arquivo de Arantes, que é o meu nome aqui, Arantes.zip e tal, e eu posso salvar aqui num diretório, salvando aqui no diretório, o que acontece, você já pode trabalhar com ele em R, então é isso que a gente vai fazer aqui a seguir. Então nós fizemos o download aqui, eu vou abrir aqui o meu programa em R, deixa eu puxar aqui o programa de R, deixa eu só dar uma limpadinha aqui, na pesquisa, e isso, limpar o data frame aqui, muito bem. Bom, então o que acontece, tem vários pacotes que podem ser usados aqui para conseguir informações do currículo Lattes, né? Um pacote aqui bastante interessante, esse pacote GetLattes, né? Que foi feito pelo Marcelo Perlin, tá? Então o que faz, né? Ele tem um conjunto de rotinas, conjunto de funções, e essas funções podem ser usadas para facilitar a gente a obter essas informações, né? Então a primeira coisa aqui que você tem que fazer é instalar esse pacote, né? Então você vem aqui, né? Install Package, né? Como a gente já sabe, né? E botar o nome aqui, né? GetLattes aqui, né? Copia aqui, tá? O copy, né? Você coloca aqui assim. Então GetLattes, né? Entre aspas, né? Bom, eu não vou fazer isso aqui porque o meu pacote já está instalado, tá? Não vou instalar de novo aqui. Então você simplesmente chama a library, né? Bom, muito bem, né? Lembrando, né? Sempre aqui, né? Você fez o download do teu arquivo, né? Então, por exemplo, eu fiz um download do meu arquivo, eu chamei de Arantes, né? Arantes.zip, né? Que é um arquivo zipado. Eu coloquei no meu diretório, né? Então lembra, você tem no Inus SetWorking Directory, né? Ou você escolhe o diretório, né? No caso aqui, eu coloquei nesse meu diretório aqui um curso de empresas de dados que a gente está fazendo coisa e tal, né? Bom, então tem duas formas aqui. Uma vez que você fez o download, né? E você chamou aqui o GetLattes, tem duas formas de você extrair o currículo, né? A primeira forma, que é bastante simples, né? Basta dar esse comando aqui, né? XML2, né? Dois pontos, dois pontos, read XML, né? Então, se você fizer isso aqui, run, você vai abrir o currículo aqui, tá? E esse currículo aqui é com um conjunto de listas, né? Então, por isso que isso aqui é importante, esse pacote que foi feito ali pelo Marcelo, né? Porque, desculpa, pelo, não sei se é Marcelo ou Marcelo isso, né? Por quê? Porque cada uma dessas listas tem listas dentro de listas, né? Então, fica meio chato, né? Você estreia as informações. Ah, eu quero pegar a informação, mas tem uma lista. Dentro dessa lista tem outra lista. Tem outra lista aqui, tem outras informações de caracteres, né? Listas dentro de lista, dentro de lista, né? Então, por isso fica bastante, ficaria, né? Bastante complicado você fazer isso tudo aqui na mão, né? Então, o Marcelo fez esse pacote, disponibilizou o pacote, né? E a gente vai, nas próximas videoaulas, dar uma olhadinha, assim, nas funções desse pacote, né? Bom, mas a primeira forma, assim, pra gente começar a brincadeira, você tem que extrair o currículo, que o currículo tá zipado, né? Então, o que eu sugiro, né? Você vai na plataforma Lattes, né? Do CNPq, né? E você busca, né? Você pode fazer a busca aqui em um currículo, né? Ou você pode fazer o seu próprio currículo pra testar, enfim, né? E, a partir daí, você tentar replicar aqui o que a gente vai fazer no nosso programinha, né? Bom, então, assim, só lembrando, né? Esse, o GetLattes também tem um comando aqui, GLD, GetLattes, Data from Zip, né? Que ele permite também você abrir aqui o currículo. Então, eu vou só chamar CV1 aqui, só pra mostrar que ele faz aqui a mesma coisa, né? Ele abre aqui o currículo, né? Muito bem. Pra gente saber mais sobre as funções do pacote GetLattes, basta botar aqui duas interrogações, né? E antes do GetLattes, né? E rodar aqui. E vai aparecer aqui as introduções, né? How to use GetLattes, né? Então, se você clicar aqui, tem exemplos de uso do GetLattes, né? Tem outras informações aqui, introdução ao GetLattes. E ele coloca aqui na introdução, isso aqui que é interessante, né? Deixa eu puxar um pouquinho pra cá. Um conjunto de todas as funções, né? E que o pacote tem, tá? E dá exemplos e coisa e tal, mostra ali como é que você faz, né? Enfim, né? Então, é legal. É legal assim você testar, né? Essas informações, né? Tá bom? E a gente vai mostrar aqui, assim, rapidamente aqui, algumas dessas funções básicas aqui, tomando como exemplo aqui o meu currículo que eu baixei aqui, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Tchau. Abertura